Salve loucos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Não tá inscrito no canal? O que você tá fazendo da sua vida, cara? Melhor canal, agora eu borguei meu ego um pouquinho aqui. Melhor canal com conteúdo para provedores de internet é esse daqui, o Loucos da Telecom. Loucos, porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Então, já se inscreve, deixa o like, isso é muito importante, nos ajuda muito. Quase chegando a 100 mil inscritos aí, só depende de vocês, tá? Seguinte, galera, hoje eu tô aqui na Tink, em Santa Rita do Sapucaí, ao meu lado, Kennedy. Kennedy, obrigado. Vou pedir pra você se apresentar pra galera, Kennedy. Bom, pessoal, eu sou o Kennedy, trabalho aqui na equipe de engenharia, com o par de desenvolvimento de novos produtos aqui. E aqui a gente tem um pouquinho do que a Tink apresenta pro mercado aí. Uma bela gama de produtos aqui, né, cara? Exatamente. E tem uma novidade na mesa também, né? Tem novidade que foi feita hoje cedo também aqui, que é um produto novo que já tá saindo e hoje a gente vai... Já tá aqui na mesa pra gente mostrar. O produto, acho que vocês não vão entender, né? Esse produto saiu hoje de manhã, né? Hoje de manhã não, hoje de manhã não, porque agora é 11 horas da manhã. Exatamente. Saiu quase agora esse produto, o lançamento. Também já vão mostrar aqui no canal Loucos da Telecom exclusivo pra você, tá? Bom, deixa eu já adiantar que todos os meios de contato da Tink vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Clicou na descrição, você vai ver lá site, e-mail, telefone, tudo da Tink aqui. Tá, Kennedy, a gente tem essa gama de produtos, cara, e é o seguinte, aqui eu vou ser o provedor de internet, o cara que tá assistindo a gente ali, eu vou ser o provedor e vou fazer as perguntas mais, talvez simples, mais complexas, tá bom? Vou simular os provedores, tá? Por onde a gente começa aqui? Bom, a gente pode começar aqui pela parte de hacks, né? Aqui a gente tem um open hack aqui do lado, a gente tem esse modelo aí, e a gente tem um modelo um pouco maior dele também. Tudo começa lá no provedor, né? Você tem um hack, a Tink ela trabalha de ponta a ponta. Então a gente tem desde os equipamentos que vai lá dentro do provedor, da central lá, do data center, até os equipamentos que tá dentro da central do assinante. O bacana desse hack aí, que ele tem essas portas laterais, e ele tem acomodação. Vou chegar um pouquinho mais aqui pra mostrar pra vocês. Pode mostrar. Aqui a gente consegue abrir as portas aqui, então todos os cabos da acomodação dos equipamentos que estão aqui, você consegue guardando aqui do lado e depois você fecha. É muito simples. Isso, é dos dois lados, né? Dos dois lados, e atrás também você consegue abrir. Então pra fazer a organização dos cabos, fica excelente esse tipo de hack. Um hack pra ambiente indoor, né? Esse hack, bom, pro pessoal que não viu, né? A gente fez um tour aqui pela fábrica, né? Mostrando todos os detalhes de como é feito, muitas coisas que a gente vai ver aqui na mesa, né? Se você não viu esse vídeo do tour, tem um e-card aqui em cima, aqui ó, um e-cardzinho. Você clica no e-card e acompanha todo o tour que a gente fez aqui, porque tudo isso, a maioria das coisas que a gente tá vendo, foi tudo fabricado aqui, né? Inclusive esse hack aí, né? Isso daí, perfeito. Certo? Ok. Bom, seguindo então, a gente tem a linha de hack, né? A gente tem os hacks outdoor também. Além do indoor, tem o hack outdoor. Tem um pequeno aqui, pode ver aqui embaixo que é um modelo dele. Bom, seguindo lá com a estrutura, a infraestrutura interna do provedor, a gente tem a parte de OLTs, né? A gente tem o OLT e-POM, essa é uma OLT chassi. Você consegue concentrar até oito cartões aqui, com duas portas cada cartão de OLT, totalizando 16 portas aqui, né? Que legal, deixa eu tirar da frente aqui, para o pessoal conseguir ver melhor. Aqui a gente tem dois, mas a gente consegue só ir adicionando as portas aqui. Exatamente, essa é uma excelente para você ir escalando a sua rede. Você faz um investimento baixo, com apenas duas portas POM, e aí você consegue ir escalando, aumentando o número de portas e, consequentemente, o número de clientes. Como é que funciona a questão de alimentação delas aí? Porque a gente tem várias placas e alimentação. A gente tem duas fontes aqui, é uma fonte stand-alone, você consegue remover essas fontes aqui. Ela trabalha com duas, por questão de redundância, e uma única fonte dessa é capaz de alimentar os outros slots. Então você tem duas, se uma para, você ainda tem a outra. Essa solução aqui, essa solução aqui, ela é bem legal, cara. Essa é muito bacana. Essa solução chassi, tá? Das OLTzinhas aqui. Essa é a EPOM, né? Isso, essa é uma da OLT. A EPOM, chassi EPOM. OK. EPOM, 128 clientes por porta. OK. Na verdade, ali é só a placa. Aqui é ela, né? Exatamente. Em outro chassi, certo? A mesma placa que você usa no chassi, você pode usar ela também stand-alone. Se você quiser montar um POP, por exemplo, eu tenho uma rede descentralizada, eu quero abrir um bairro novo e eu preciso, vou botar ali 256 clientes. Essa, a média, por exemplo, né? Essa OLTzinha, ela tem disso. Ela tem duas portas POM, 128 clientes por porta, a alimentação dela também é feita com a pontezinha aqui. Ela recebe 127 ou 220 e faz a alimentação da OLT. Pode explicar mais sobre todas essas portinhas dela, o uplink? Posso, sim. Ela tem duas portas de uplink aqui. Cada um é responsável pela sua porta. Entra 1GB de link em cada porta. Então, você consegue entrar até com 2GB aqui nessa OLTzinha, né? Legal. E você tem uma porta de gerenciamento aqui também. E uma outra porta de console. Olha, o fabricado aqui, né? A gente viu na fábrica, a gente não viu rodando a produção da OLT, né? Mas a gente viu rodando a produção da ONU. Mas também é 100% feito aqui. Sim. Eu sempre ressalto isso no canal e acho muito importante mostrar. Um produto homologado pela Anatel, né? Perfeito. Selo de produto homologado pela Anatel. Compre sempre produtos com nota fiscal e homologado pela Anatel, tá? Então, é. Ok. Aqui ela tem aqui, né? Aqui nesse chassi maior. E aqui, se o provedor quiser montar mais descentralizado, só um marinho. Aqui nessa aqui. Show. Bacana. Por favor. A gente tem também a bandeja de sobra de cordão. Essa bandeja aqui. Utilizar também pra fazer a organização do rack. Você pode... Normalmente, quando você faz as conexões com a OLT ou com o Dioz, você sobra muito cordão no rack. Você pode utilizar essa bandeja aqui pra fazer a acomodação. Então, também, ah, falar um pouco de bandejas, né? A gente tem todas as bandejas pra rack também. Tem diversos tipos e tamanhos. Eu tenho ela que movimenta também. Tem alguns modelos aí. Bandejas pra rack, todos os formatos que você precisar. Ok. E aí... Se quiser falar, eu pego aqui. Você vai apontar... Tem régua também ali de alimentação também. Essas duas réguas aqui, certo? Tem um lançamento aí também, que é a régua de alimentação com ventilação. Essa é a convencional. Tá. E tem aquela outra ali, se puder levantar pra dar uma olhadinha... Claro, claro. Que é uma régua já com ventilação. Isso é muito bacana, pessoal. Porque você aproveita o espaço de um U ali e já faz a parte de ventilação também. Ela tem todas as tomadinhas aqui também. Show de bola. Cara, lançamento, né? Lançamento, produto novo. Régua com ventilação, produto tink, né? Também. Tudo grifadinho aqui. Ok. Então, dois modelos de régua aqui, né? Completo. Todo o sistema pro rack do provedor, né? O que mais a gente tem? Pra parte de conexão pra rack, né? A gente tem os modelos de DIO. A gente tem dois modelos aí. Esse daqui... Pode pegar esse? Claro. Sim. A gente tem esse modelo, que é o modelo... É o... DIO TK 1248FL+. Ele... Ele... A abertura dele, ele é feito na lateral. Isso é muito importante. Você consegue dar manutenção na sua rede sem ter que desconectar nenhum cabo. Por exemplo, todas as saídas de cabo aqui, ó... Ela sai aqui pela lateral e conecta nos equipamentos. Então, quando você faz a abertura do DIO, ele não tem deslocamento na fibra. Então, você consegue abrir, fazer uma manutenção aqui nas fusões dele aqui, adicionar um novo cabo, se for necessário, sem desconectar nenhum cliente. E aqui a gente tem, né? Tem algum cabo... Tem alguns cabos inseridos pra demonstrar aqui, né? Isso. E faz a abertura dele aqui sem... Desse lado, né? Não movimentar nada, ó. Exatamente. Os cabos estão todos aqui, ó. O cabo tá parado. E esses são os cabos de entrada. Os de saída acompanham o mesmo sistema. Show. Show de bola. Tem um lançamento aqui, né? Tem. Esse daí é... É um DIO muito bacana. Ele... Ele tem alguns acessórios. Ele vem até... Eu consigo pegar ele aqui? Consegue. Ele é pesado. Vamos puxar ele aí. Peguei. Lançamento esse cara aqui, né? Exatamente. Esse que foi feito hoje cedo, enquanto a gente tava fazendo a nossa visita aí. Então, exclusivo pra vocês. Ó, bota exclusivo. Exclusivo. Mais uma vez no canal Loucos da Telecom. Lançamento de produto aí no canal Loucos da Telecom. Lançamento do DIO da Tink aqui, ó. Saiu hoje de manhã e já tá aqui no canal pra vocês. Eu vou apresentar pra vocês aqui agora as funcionalidades desse novo DIO, ó. Pra começar com o painel frontal dele aqui, que ele é todo em acrílico. Ele dá um visual muito bom também na montagem. O pessoal aí que monta rack, que tá assistindo, sabe que a gente gosta de montar um rack bonito, né? Pra chegar lá e as pessoas verem ficar um rack lindo lá, né? E vamos fazer a abertura dele aqui agora. Ele faz a abertura frontal, certo? Ó, puxa aqui, ele vai reabrir. E ele tem as bandejas aqui dentro aqui, ó. Que eu vou conseguindo fazer todas as fusões. A entrada do cabo é feita aqui na lateral. Vou virar aqui pra vocês verem. Aqui é feita a entrada do cabo. Você consegue tirar ela daqui e passar pro lado de cá também. É pra 48? Esse aqui é pra 72 aqui, ó. 72 aqui, ó. Isso. E vai ter o upgrade dele também pra 144. Legal, legal. Bom, então fez a entrada da fibra aqui, a saída sai pelo outro lado aqui e ele faz as conexões. O bacana desse Dayock, ele vem com algumas ferramentas também. Ele vem com essa primeira ferramentinha aqui, que você usa pra poder segurar as bandejas enquanto você faz todo o processo de fusão aqui. E ele vem também com alicatinha aqui, ó. Esse alicatinha é legal. Esse é muito bacana. Esse cara aqui, ó, permite você fazer a conectorização ou a remoção dos cordões aqui sem ter que remover o outro. E deixa eu mostrar um detalhezinho aqui, ó. Ele é de ferro, né? Ele não é de plástico, não. Ele não vai pegar, não. Ele é de ferro. Eu já testei. Isso aqui é bacana pra caramba. Esse alicate é muito bacana também, que ele também pode ser usado na CTO ou em outros Dayos. Ele é uma ferramenta utilizada pra você conseguir ter um melhor acesso aos... Aos cordões. Porque às vezes você não consegue entrar com a mão ali, o acesso é um pouco difícil. Você usa o alicate e vai lá e remove e coloca o conector. Pra facilitar o provedor, né? Esse alicate aí, né, cara? Exatamente. Vamos fechar aqui de novo aqui, então. Ah, e uma coisa bacana também, que esse Dayo tem, ele tem uma funcionalidade igual ao de 90 graus. Quando eu saio com o cordão aqui, eu saio com ele, eu dou uma volta, acomodo e faço a saída dele. E do lado de cá, mesma coisa. Eu saio, faço uma volta e faço a saída. Pra que que eu faço isso? Quando eu quero abrir o Dayo, eu solto esse velcro aqui, tiro os cabos e eu consigo fazer a abertura sem desconectarizar os clientes. Olha só. É um Dayo com abertura frontal que eu consigo fazer a manutenção dele sem ter que desconectar e utilizar os clientes sem ter que ficar mexendo os cabos. Isso é legal, que você consegue ter uma sobra aqui, né? Exatamente. Tem uma sobra bacana aqui, passou aqui, coloca no velcro. Isso. Pra fazer a manutenção, tira o velcro. Tira o velcro, ele desce a alça aqui, você abre aqui. Depois, quando você fecha, você acomoda os cordões aqui dentro de novo e fecha. Show. Ele é o quê? Uns dois U's? Dois U's, né? Ele é dois U's, setenta e dois F. Dois U's, setenta e dois F. Dois U's, setenta e dois. Em breve, o upgrade pra 144. Upgrade pra 144. Em breve, tá? Ó, lembrando, pessoal, esse produto aqui, ele é lançamento aqui na Tink, tá bom? Então, e-mail, telefone, site, tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês entrarem em contato. Vamos um pouquinho pra rua agora também? Boa. Falar da parte de atendimento. Aqui a gente tem um mini D.I.O. aqui, utilizado em condomínio. Essa versão, ele tem 12 conexões, pra você fazer terminação em cabo. Ou se você quiser fazer splittage também, você pode. A gente tem ele com a versão com oito saídas também. Legal. A gente usa muito em condomínio, né, pessoal? Legal, prédio, condomínio, né? Compacto. É bom que ele é bem pequenininho, né? Bem compacto, ó. Isso. Pelo menos aqui um palmo aqui, pouco menos de um palmo. Tá lá no shaft de um prédio. Coloca lá, pode ser num shaft de um prédio, num condomínio mesmo, né? Perfeito. Aham. E é pra fazer o fechamento dele aqui, é bem simples também. Só vem a tampinha, um parafusinho aqui só em cima, pronto, tá? Calacradinho. Calacradinho. Tem o splitterzinho também, pra utilizar em condomínio. Se quiser uma versão um pouco mais compacta, tem esse modelo também, que ele é... Esse também é bacana. A gente tem com quatro saídas e com oito saídas, né? Legal, legal. É bem compacto. Com splitterzinho já aqui dentro aqui, um pra quatro, um pra oito. Isso. Também, se não quiser fazer fusão, com tudo conectorizado, o cara só coloca lá, entra... Isso o pessoal tá usando muito, é... Em condomínio, normalmente tem os prédios, tem quatro andares e quatro apartamentos por andar, né? Então esse um pra quatro é pra atender essa demanda. Aí ele vai lá, em cada andar do prédio, ele coloca um desse daqui. Coloca um desse daí. Show, show. Tudo bom, né? Tem uma parte de splitter também, né? A gente também comercializa splitter, cordões, conectores, todos os produtos homologados pela Anatel. Importantíssimo, importantíssimo isso. Show. O que mais? Essa CTO aqui, ela tem bastante características aqui. Vamos começar pela parte externa dela aqui. Deixa eu só fechar ela aqui. Você pode, então, começar na parte externa, você pode fazer acomodação nela no poste, né? Com cinta de aço. Ou você também pode fazer acomodação de superfície plana através dessas... Desses pontos, você pode fazer fixação com parafuso. É... Ou você pode também utilizar a cruzeta. Essa cruzeta que o sol tá utilizando muito pra fazer acomodação tanto do cabo AS, que faz a... Você tem a reserva pra você conseguir descer a CTO no chão pra dar manutenção. Ou então pra você fazer acomodação de cabo de cliente também. E essa ela é pequenininha, né? Ela é pequenininha, ela é compacta. É, ela precisa usar aquela grandona, né? Ela é bem... Pode dar pra encaixar, que você desencaixou numa facilidade, só pra só entender. É bem simples pra você fazer o encaixe dela aqui. Olha o legal, ela... Você não consegue ver a cruzeta, ela sumiu atrás da CTO aqui. Verdade. Isso é muito bom, porque tem umas cruzetas muito grandes que ela ocupa muito espaço no poste. É... Espaço hoje é uma questão bem importante. E dá uma espaçada, inclusive dá CTO no poste também. Exatamente. E pra fazer a manutenção fica muito simples, né? Você faz a remoção da CTO, se tiver o cabo AS, você vai desenrolando ele, desce a CTO no chão e faz a manutenção. Na hora que terminou, só vem e encaixa de novo. É bem simples. Fácil. Pra fazer a abertura dela aqui, ó. Ela tem duas travas laterais e tem um parafuso aqui também. E também tem a opção de você passar, colocar um cadeado ou uma cinta de nylon aqui. Legal. Essa cinta de nylon o pessoal usa muito pra saber se tá tendo violação na... Ah, eles colocam. Na rede, né? Aham, sim. Mais uma característica aqui, ó. Você consegue... Essa tampa é exatamente a 90 graus. Você consegue empurrar ela pra cima e remover a tampa da CTO. Isso ajuda muito na hora da montagem dela. E você pode colocar de novo a 90 graus e ela não cai. Pode ficar tranquila, ela vai ficar lá no poste lá. Belezinha. Vamos tirá-la aqui então pra falar um pouco da parte interna. Ela tem até 16 pontos de atendimento FTTH aqui, né? A gente faz a entrada dos cabos drop aqui nessa parte dela, separado da parte de entrada de atendimento da CTO. Aham. Entrada, saída e derivação. Consigo fazer sangria nessa caixa aqui, sem ter que romper o cabo. Eu tiro essa borrachinha aqui, ó. Insiro o cabo aqui dentro dessa borracha e coloco de novo ele na CTO. E faço a fixação aqui de alimentação e a fixação do cabo através desses... Desses suportes aqui. Legal. O legal também... Olha só um detalhe importante. Ela tem 16 saídas, certo? E ela tem dois pontos aqui que eu posso fazer a entrada. O pessoal tá comentando muito sobre rede pré-com. Sim. Você sabia que é possível você trabalhar com a topologia pré-com com a rede que você tem hoje? Existe o pré-com e existe o pré-com externo, que hoje é o mais popular. O pré-com externo você faz a conexão externa na caixa. Tua caixa tá fechada, isolada e você faz a conexão externa na caixa. Esse é o famoso pré-com mais conhecido. Sim. Mas nada impede você, provedor também, de trabalhar com o cabo já pré-conectorizado, porém, pra fazer a conexão interna. A terminação dele é feita como de um patch cord e você já pega esse cabo pronto e chega e faz a conectorização. Então você pode fazer a entrada conectorizada e já atender. E se quiser botar um splitter 1x2 aqui também e já fazer uma saída, você faz a entrada e a saída. A CTO já tá preparada também pro pré-com, se o provedor quiser. Exatamente. Mostrando ela internamente aqui, olha a acomodação do splitter da CTO. Ela é bem ampla, é bem tranquila de trabalhar e tem vários pontos de acomodação. Então você não... Pro técnico que tá montando... Fica pulando pra fora o splitter. Exatamente, fica pulando e é difícil de acomodar aqui não. Você tem vários pontos de acomodação, é bem simples. E colocou um pra 16, dá pra colocar mais aqui ainda, né? Tem um pra 16 e ainda tem dois slots aqui que dá pra pôr um pra 8 ou um pra 2. Sim, tá rápido, show. E aqui na outra parte dela, aqui na outra bandeja, eu tenho mais as fusões aqui, né? Se eu quiser fazer uma... Tive um rompimento de um cabo aí, se eu quiser utilizar pra própria caixa pra poder fazer essa... Essa emenda do cabo, eu posso. E aqui atrás vai a parte do tubuluse. Se você quiser acomodar o tubuluse que não vai abrir, ela vai... Essa pecinha aqui a gente viu no tour da fábrica que a gente fez. Se você não viu o vídeo do tour, e-card aqui, clica aqui no e-cardzinho. Tem um vídeo do tour que mostra essa pecinha aqui. Então bem prática, a CTO já pronta, já, né? Pra um pré-com, né? Isso aqui é bem legal. A gente tá falando bastante sobre pré-com aqui no nosso canal. Tem alguns vídeos sobre pré-com, se você não viu, assista. E legal saber que a CTO já tá preparada. Isso que você falou pro provedor também foi muito importante. Que o provedor pode trabalhar já com a CTO dele, né? Não precisa fazer toda a migração, o trabalho. É um custo, né? É barato um pré-com. E ele pode usar a solução que ele já tem, né? Eu acho bem interessante frisar essa parte de separar, porque existe a conexão externa, né? Que é muito bacana. O provedor, ele separar realmente a parte de infraestrutura com a parte de atendimento. Porque quando ele isola a caixa, ele faz isso com a conexão externa. O instalador, ele não tem acesso à infraestrutura da rede principal ali. Ele só tá na parte de atendimento, na última milha. Mas também você, com a sua CTO que você já tem hoje, ou com esse modelo nosso aqui que já tá preparado pra isso, você vai ter a mesma qualidade. Porque o que o pré-com bate em cima? É que você tem um cabo que você recebe no teu provedor, que você tem certeza que aquela ponta tá feita ali, tá perfeita. Quando você pega um patch cord, você sabe que as duas pontas funcionam. E o pré-com, ele traz essa facilidade. Pra na hora que você sobe lá no post pra fazer uma ativação, que você faz a conexão do cliente aqui, e você chega na casa do cliente e talvez não dá potência, e aí você vai mexer aonde que foi a perda. Com essa solução do pré-com, você tem certeza que lá no post tá beleza. Então provavelmente vai ser ali na casa do assinante. Você reduz muito o tempo de instalação. Demais. E aqui tem duas portas, né? Pode usar um... Entrada e saída. É, tem entrada e saída aqui, né? Isso. Show. Se quiser usar um splitter desbalanceado, né? Entra um, sai outro aqui. Pode ser. Segue e fica umas portas aqui. Você tem toda a estrutura dentro da caixa ali. O legal é que você consegue construir a rede toda sem máquina de fusão, né? Se você tiver os cabos já com as pontas prontas, você constrói a rede toda, toda pré-conectorizada. Sim, sim. E a caixinha já tá pronta. Isso daí. O que tem mais pra mostrar pra gente aqui? Tem essas duas brancas aqui, né? Isso. Vamos falar um pouquinho disso aí. Deixa eu pôr isso aqui. Essas caixinhas o pessoal usa muito no mercado de CFTV. O pessoal faz acomodação de DVR, de bateria, de fontes. E também pode ser utilizado. Talvez você precise de uma caixa, um ambiente indoor, pra fazer uma acomodação de algum, por exemplo, um mini DIO, ou um splitter, alguma coisa do tipo. Você pode estar utilizando essas caixas também. Bom, então aqui a gente tem mais uma solução, vamos dizer assim, talvez pra uma outra categoria. Sim. Fora provedor de internet, né? Então vocês meio que tem uma solução bem completa e abram a gente pra outras áreas também, né? O que mais tem pra gente ver aqui? Bom, a gente tem até a pessoa parece OLT, a gente não apresentou aquela hora também. Aham. Ela é uma OLT também, ela é um U, ela é utilizada, só que essa já é pra rack, ela é bem similar a essa daqui. Essa daqui você usa mais stand-alone, essa aqui você usa num rack, né? Ela faz a fixação bonitinha lá. Então, legal. Tem mais características, 128mm. A mesma, cara, então a gente tem três formatos aqui que o provedor pode escolher, né? Tem três formatos. Tem esses três caras aqui. Deixa aqui que o pessoal já consegue diferenciar. Essa aqui é chassi, essa é um U, e essa daqui stand-alone, né? Isso, perfeito. Menorzinha. Show de bola. Tá? Vamos falar um pouco de ONU agora? Vamos, vamos sim. Tem dois modelos aqui na mesa? Isso aí. Tá? Então explica pra gente. Vamos começar com essa daqui? E essa ONU aqui, né? A gente viu aqui a fabricação dela. Ela é feito muitos testes de qualidades aqui dentro, né? Sim. Inclusive, é... Você não tá falando besteira? Eu não tô falando besteira, não. Eu não vou saber falar o nome lá do equipamento que faz a calibragem dela, né? Como é que funciona a calibragem? A gente tem a calibragem do bosonboard, né? O bosonboard é a montagem discreta do canhão óptico na placa. Antigamente, viam os transsavers metálicos. Se você pegar algumas ONU antigas, você consegue ver. Ela via um transsaverzinho metálico montado aqui. E ali já tava toda a tecnologia. Ali a calibração, tudo isso era feito na China. Vinha, só montava o item aqui e pronto. Agora não. Agora ele é montado todo discreto na placa e ele exige essa calibração. E aí tem o equipamento correto pra poder fazer toda essa... Feito aqui, essa calibração lá. Sim, sim. A gente mostrou no tour da fábrica. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui também, todas essas ONUs nossas, elas têm um número de sério que eu consigo acompanhar o dia que chegou, o dia que foi fabricado, a hora que foi testada. E eu consigo também ver a nota fiscal pra quem foi. Então, eu consigo rastrear a sua ONU aí no provedor. Se você precisar de algum serviço relacionado a isso, a gente consegue te fornecer. A gente já utilizou isso algumas vezes aqui, que gerou algumas dúvidas num provedor sobre a origem de alguns equipamentos. E aí, com o número de sério, a gente fez essa comprovação do rastreio, se é um produto de origem. Pra quem foi, pra onde foi. Ou se teve algum desvio, alguma coisa, a gente consegue ver com isso. Isso é muito importante, pessoal. Valiosíssimo essa informação. Show de bola, tá? Agora, vamos falar dessa daqui com Wi-Fi. Boa. Pode ser? Vamos falar um pouquinho de vídeo. Ah, essa aqui só tá só 2.500 por dia, né? Só 2.500. Só 2.500 por dia. Em breve, talvez, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, tá pra dobrar a capacidade, e vai ser só 5.000 dessas ONUs por dia. Por dia. Muita. É isso mesmo. Conectada aí. Aham. E essa daqui? Essa daqui já é o INU AC, né? Ela... Ela possui 4 portas aqui, Ethernet, tem saída também pra FXS, tem porta USB, essa é um produto bem mais completo. Você consegue entregar altos planos aí, porque hoje, com... Você pode fazer... Tem duas opções. Ou você usa uma dessa daqui, e usa um roteador AC pra conseguir entregar planos aí de 300, 400 MB aí, 500 MB, ou você já vai direto pra ONU AC, né? Isso é um pouco... Hoje se pratica muito aquele modelo, mas esse... Mas a ONU AC, ela tá chegando forte aí no mercado aí, já tem alguns provedores já apostando muito nesse modelo, porque é a tendência, né? É você tá... O equipamento só na casa do cliente, né? Exatamente. E aqui você tem um controle, você gerencia o Wi-Fi dele também, e tem outras portas aqui também que você pode entregar outros serviços. Todas as portas são gigas? Como é que funciona aí? Sim, as quatro portas dessa ONU são gigas. Legal, legal. Então ONU também AC. Xpon também. Xpon, E-Pon e G-Pon. Exatamente. Posso usar na E-Pon? Pode. No G-Pon. Caramba, legal. Produto Xpon também, feito aqui. Sim, sim, sim. Fabricado 100% aqui. Fabricado 100% aqui. Isso é legal dos produtos fabricados 100% aqui, que inclusive no vídeo do Tour, que eu já falei agora pela quarta vez, a gente mostrou toda a parte de suporte deles aqui. É um produto feito no Brasil com suporte 100% brasileiro. Então, qualquer dúvida, qualquer situação, ou estou com uma dúvida nisso daqui, você pode ligar aqui na TINC aqui, que eles estão de prontidão para atender você. Isso que você acabou de falar é muito importante, porque quando você compra um produto nacional, você não está só comprando um produto aqui e ajudando o seu país a desenvolver. Você também tem todo o suporte técnico que a empresa, que é nacional, ela pode te dar. Qualquer dúvida, problema, o que você precisar, você tem um parceiro aqui que vai responder por esse produto. É o contrário de um produto quando você faz uma importação, alguma coisa do tipo, e que você acaba ficando a mercê ali. Se você tiver alguma dúvida, algum problema, pode ser que você possa até perder esses equipamentos. A gente teve alguns parceiros aqui que acabou tendo essa dificuldade aí e esse prejuízo. E perder equipamento por conta de não ter suporte técnico. E não dá, né? Não dá para perder equipamento. Exatamente. Show de bola. Então, duas soluções também de ONU, certo? Boa. DWDM. Show. Vamos falar um pouquinho aqui. Até DWDM, cara. Ah, Tim faz de tudo. Aqui é DWDM. Se dá para fazer, a gente faz. Sim. Vamos pegar ele aqui, falar um pouquinho. Esse daqui é um DWDM de 16 canais. Você consegue colocar até dois slots em um U. O DWDM, ele tem várias aplicações, né? Mas vamos falar grosso modo aqui. É você entregar altas taxas de banda de um ponto A até um ponto B. Ok. E ele tem várias aplicações. Uma simples é interconexões de cidade. Por exemplo, vou ligar São Paulo, a Campinas, por exemplo. E o legal do DWDM, que com um único par de fibras, no caso, com esse de 16 canais, você consegue transmitir exatamente isso, 16 canais de dados ali. E você consegue fazer o compartilhamento dessa infraestrutura. Então, você aproveita essas únicas duas fibras e, por exemplo, o meu provedor está lá utilizando 10 GB em um canal, o seu está utilizando 10 GB em outro canal, e aqui a gente consegue trafegar até 160 GB. E isso é muito valioso, porque nós, provedores, estamos cada vez se unindo mais para poder não ficar com essa história de ficar passando duas fibras por um mesmo caminho. O DWDM consegue fazer isso, ele otimiza. E um ponto muito importante também, para quem tem acesso ao PTT, por exemplo, a esses grandes data centers, isso daqui é uma porta de saída, porque hoje já não se consegue mais para o cabo lá passar. Na maioria dos lugares, já está tudo cheio. E aí, com uma parceria, você, com o canal DWDM, você consegue simplesmente tirar o link ali de dentro lá. Com certeza. E o provedor pode monetizar isso também, né? Pode. Como a gente estava falando já, se você já tem uma rota traçada, você já tem uma fibra já interconectando dois pontos, você pode vender esse transporte ali. Você só vai adicionar. Nesse caso aqui, é um DWDM passivo, certo? E você tem uns paras de GB, esse daqui é do canal 50. Você adiciona um par de GB, que vão apontando de um lado, outra apontando do outro, e você consegue vender esse transporte. Então, você começa a fazer grana nessa infraestrutura que você já tem. Com essa sua rota, né? Já tem. Transportando altas bandas, dividindo, né? E isso que você acabou de falar é muito importante, porque começou lá, com planos de 1 MB, 2 MB, 50 MB, agora já tem muitos provedores trabalhando com 300, 500 MB, e eu já tenho parceiros aqui falando de vender 1 GB. Então, vai começar a gerar um problema grande na questão de transporte, para chegar esse link até o ponto de distribuição. E o DWDM é o cara que vai ser responsável por isso. A crítica live já saiu, a gente fez uma live sobre o DWDM, tá? Então, e card aqui, tá? A gente fez uma live sobre o DWDM, assista essa live nossa sobre o DWDM, que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Então, e é o seguinte, fiquem ligados aí no canal Loucos da Telecom, nas redes sociais da Tink também, segue a Tink no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Google, digita a Tink, de onde aparecer as mídias sociais, vocês seguem, porque em breve vai ter uma live, né? Sim, sim, a gente tá trabalhando nisso. Uma live, vai falar sobre o DWDM e outros conteúdos também. Certo. O que tem mais aqui para mostrar para a gente? Bom, agora a gente pode falar um pouquinho da parte de conexão, né? Que tá um pouco ali na frente, a gente pode ir ali mostrar, tem os carrinhos, eu tenho conectores, adaptadores, splitter, pigtail, e também eu gostaria de apresentar esse carrinho também, vamos lá, pra falar um pouquinho dele. Carrinho, cara, vocês tem dois modelos de carrinho, né? Inclusive a gente já tá com aqui na mesa aqui, né? Então explica pra gente aqui esse carrinho de vocês. Bom, esse carrinho, ele é um carrinho com mesa, né? Essa mesa aqui, em que momento que ela é importante? Quando você vai fazer um conector de campo, ou se você quiser fazer também uma CTO, ou precisar fazer uma fusão, você precisa de um ambiente ali para conseguir trabalhar ali, aí esse carrinho te proporciona isso. Essa mesa aqui, ela é removível, você consegue tirar ela, então você consegue deixar isso guardado dentro do carro também, e consegue trabalhar só com o carrinho, e no boom. Você vai levar só o carrinho. Exatamente, você trabalha só com o carrinho lá, que ele é mais tranquilo de você manobrar ele, né? E quando você for utilizar, você só faz, ele é só encaixado aqui, você encaixa aqui, e bate aqui, tá montado a tua bancada de trabalho. Não é só conector, se você quiser fazer uma fusão aqui, o cara faz, cara. Exatamente, e a gente gosta sempre de chegar nos detalhes, porque não é só entregar um carrinho, pra que a gente usa esse carrinho? Ah, usa pro técnico, tem que trabalhar em campo. Essa bobina, por exemplo, ela é fixa aqui, ela tem esses pontos laterais, ela não sai daqui, então ela tá fixa. O outro ponto, a dobra dessa bandeja aqui, ela é pra cima, porque sempre quando a gente tá trabalhando com tubete, tem coisinhas que a gente trabalha em cima da mesa, que sempre sai rolando. Com essas dobrinhas aqui, ele segura, isso pra você. Tem um furo aqui também, na bandeja, vamos tirar esse material daqui. pra você colocar um guarda-sol aqui também, um furo é pra um guarda-sol, é? Exatamente, você tá lá, o sol regaçando lá, bota o guarda-sol aqui, gostei, isso aqui é legal. E ele fica bem num ponto, aqui ó, depois que você monta, ela fica firme, não tem perigo de cair. Ou até mesmo se você quiser tomar aquela cerveja pós-speed-hatch, que o chefe liberar. A marmita também, não tá sem mesa pra comer. Tem o, isso aí. Solução completa, mais completa do que tudo. Tem um ponto legal aqui também, ela tem alguns furinhos aqui na lateral dela aqui, pra que que existe isso daqui? Quando você vai trabalhar com a CTO, normalmente o cabo AS fica puxando a CTO. E aí você pega o arame de espinar e amarra a entrada do cabo AS. E aí você consegue trabalhar com ela aqui sem aquele negócio ficar arremendando. Então, tudo tem os furinhos, tem o seu porquê. Isso aqui é pro guarda-sol. Exatamente. Isso aqui é legal. É, isso aqui de prender os cabos é bem importante, né? Pra CTO não ficar balançando ou até mesmo a CO, né? Tem esse e tem um outro modelo ali também, né? Aquele é mais só pra... Isso, o outro é só pra parte de atendimento mesmo ali. O outro carrinho ele é focado mais na parte de atendimento, ele tem as características desse daqui na parte de atendimento, né? A bobina é fixa lá nele. Ele é um carrinho compacto, leve e a função dele é simplesmente fazer a acomodação aí da bobina aí pra instalação. Então, Kennedy, mais alguma informação pros provedores? Bom, como a gente tava batendo um papo aqui, essa é só uma parte dos produtos que a TINQ comercializa, né? A gente... é importante frisar que as vendas nossas é quase... a maioria é feita direto pro provedor. Você que é provedor, você consegue comprar aqui e você vai ter toda essa parceria e toda essa estrutura trabalhando junto com você, junto com o seu provedor. A gente possui alguns distribuidores também, não muitos, mas você consegue também ter acesso aí aos produtos da TINQ por esses canais. Mas o canal principal é aqui mesmo com a nossa equipe de vendas. Então, Kennedy, cara, obrigado mais uma vez, obrigado todo o time da TINQ por abrir as portas da fábrica pra gente, por mostrar essa gama de produtos. Não são todos, né? O site da TINQ, e-mail, WhatsApp, todos os meios de contato vão estar aqui na descrição do vídeo. Não deixa de assistir o tour na fábrica, o link no e-card também na descrição, nos comentários, vai aparecer pra vocês, tá? Porque muita coisa que vocês viram aqui foi 100% feita aqui na TINQ mesmo. Tá bom? Então, empresa brasileira com produtos brasileiros pra vocês, provedores de internet aqui do nosso Brasilzão. E você que assistiu esse vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, brigadão mesmo, louco. Tá aqui, mano, já clica no like, é fácil, tem um joinha aí, já clica. Não tá inscrito? Clica em se inscrever-se, cara. Quase batendo 100 mil inscritos, só depende de vocês aí, tá bom? Quando a gente bater 100 mil inscritos, eu vou fazer um negócio bem legal pra vocês aí, tá bom? Pra galera de todo o Brasil aí, prometo. Então, valeu você que assistiu esse vídeo até aqui, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.